Você tá curtindo o paredão? Dois dias, segura Quando eu falei que era traficante Ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso e porto a toque de rajada Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Quando eu falei que era traficante Ela jogou na minha cara Vem traficante, vem traficante Vem traficante, vem traficante Vem traficante, vem traficante Mela V Os cria na pista, um mela descorte Que é só os de raça, só os que tá forte Que é só os de raça, só os que tá forte Que é só os de raça, só os que tá forte Que é só os de raça, só os que tá forte Então trava A pé pega na droga e machada O GNG tá madeirada Ela que faz piques e descrit Que tão trava A pé pega na droga e machada O GNG tá madeirada Ela que faz piques e descrit Não, 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 não Don't be flop, don't be flop, don't be flop, bop-a-do-bop Don't be flop, bop-a-do-bop